Eu arrastei a patrocínio, agro JV e Sarico Alto Peças apresentam Balabra Bracalte, 10 anos, dia 10 de junho no Rancho do Fausto Ai, 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 foi pro beco da favela e sentou no colo do pai Foi pro beco da favela e sentou no colo do pai Eu arrastei a patrocínia, fui, fui pro baile de quebra Ninguém entendia nada, o maluqueiro com a donzela E eu impressionado com o que ela fez comigo Chazinho num beco que ela gosta do perigo Chazinho num beco que ela gosta do perigo Balada breakout Balada breakout É o DSO Gomes, caralho Ai, 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 ai Nunca me cumpra a espuma Pico do jamais, Father Amor Kamu Amor Kamu Tchau, tchau.